Skins e capas anti-poeira pro seu console ficar lindo é na Pop Art Skins, link na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu separei aqui 7 jogos de super-heróis que estão sendo feitos e muitos você provavelmente nem sabia que estão em produção, tá certo? Você vai se surpreender com alguns jogos aqui que vão sair em um futuro próximo, fechou? Tanto os jogos da Marvel quanto da DC. Já aproveita então e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e começando com o jogo que veio a confirmação de que ele tá sendo feito e provavelmente sai esse ano, que é o Marvel's Venom. Isso mesmo, mano. Nós tivemos agora o Venom no Marvel's Spider-Man 2, inclusive o momento em que ele é jogável e aquela gameplay tava tão bem feita com ele. E todo mundo falou, é, acho que os caras tem algo na manga. E depois que houve um certo vazamento aí da Insomniac, com todos os planos que eles teriam pro futuro como os seus jogos da série Marvel, seja com Wolverine e tudo mais vazou aparentemente que eles vão fazer um jogo do Venom nos mesmos moldes que foi o Marvel's Spider-Man Miles Morales. Ou seja, é uma continuação, faz parte do universo tudo, porém é um jogo em menor escala. Cês lembram, né? O primeiro Spider-Man saiu em 2018, foi um jogo completo com as suas 30 horas de duração aí. E aí em 2020 saiu o Miles Morales que tem umas 8 horinhas de duração. Aparentemente o Marvel's Venom vai ser a mesma coisa. Enquanto o Spider-Man 2 aí, que saiu pro Play 5, tem suas 30 horinhas também, o Venom talvez tenha 10 ou menos, já pra ser uma história focada ali no Venom e tal. E como a gameplay com ele, embora curta, seja muito bem feita durante o Spider-Man 2, provavelmente é o que eles já estão fazendo, né? Eles estão realmente fazendo um jogo do Venom pra lançar esse ano. Talvez com os vazamentos isso possa ter atrasado o jogo? Talvez, quem sabe ele saia no começo de 2025, sei lá. Mas eu não acho que a Sony perder a oportunidade de lançar mais coisa do Homem Aranha ainda, mais do Venom num período como o fim de ano, né? Perto de Black Friday, perto de Natal, né? O período de Holidays lá nos Estados Unidos. Então Marvel's Venom, um jogo menor aí do Homem Aranha, assim como o Miles Morales, também vai sair em breve pro PlayStation 5. E aí temos, é claro, Marvel's Wolverine, que é realmente o grande próximo projeto aí da Inseomniac, que tá sendo feito pro PlayStation 5, que vai ser um jogo nos moldes do Homem Aranha ali, mas focado no Wolverine, interagindo até com o X-Men e tudo mais. E sendo um jogo pra adultos, né? Pra maior de 18, porque ele vai ter violência e tudo mais, o Wolverine cortando a galera sangue pra tudo que é lado. E é isso que a gente quer ver do nosso querido Logan. Eu só deixo o trailer de fundo aqui, mas o jogo teve várias gameplays vazadas de um estágio, assim, bem de iniciar o desenvolvimento. E o pouquinho que mostrou, o jogo parece uma mistura entre um God of War atual com o Homem Aranha, tá ligado? Você vai ter uma movimentação e tal, física, parecida com a do Homem Aranha, principalmente na hora do Wolverine fazer os parkour e escalar os lugares. Mas, por outro lado, uma gameplay um pouco mais próxima do personagem mais intimista ali, pra cortar os inimigos e fazer combos e tal. E remete bastante à gameplay do God of War. Eu, particularmente, acho isso extremamente irado e tô muito ansioso pra ver como é que vai ser esse novo jogo do Wolverine, mano. Vamos ver, ele tá prometido pro ano que vem. Vamos ver se vai ser isso mesmo. E aí, dentro dos dados vazados ali da Insomniac, outra coisa que era mencionada ali até com o logo e tudo mais, é que, após o Wolverine, não sabemos quanto tempo depois, provavelmente bastante, tá em produção já, produção bem inicial, acho que só rascunhos mesmo, um jogo do X-Men, chamado de Marvel's X-Men. O Wolverine vai servir pra abrir as portas do universo de X-Men dentro dos videogames, compartilhado esse universo aí com o Homem Aranha e tudo mais. E aí, após o jogo do Wolverine, não sabemos quantos anos depois nem como vai ser, vai ter aí um jogo do X-Men. Existem rumores de que vai dar pra jogar com vários personagens, rumores de que talvez dê pra jogar multiplayer cooperativo com algum amigo, eu acho que seria muito irado, vamos ver se eles vão aplicar isso. Achei que faltou um multiplayer cooperativo no Spider-Man 2, seria muito legal ver isso no X-Men. Então, só por parte da Insomniac tem três jogos de super-herói a caminho, o Marvel's Venom, o Marvel's Wolverine e o Marvel's X-Men. Outro game já confirmado com um trailer bem bacana é o Marvel's Blade. Novo jogo que vai ser feito pela Arkane Studios, mesmo estúdio que fez Prey, que fez Dishonored, vai fazer agora, em parceria com a Marvel, um jogo do Blade, cara. Que vai ser um jogo em terceira pessoa, você vai ver o personagem e tudo mais. Por mais que a Arkane e todo o histórico dela tenha sido de jogos em primeira pessoa, o Blade vai ser em terceira pessoa, focado ali em ação-aventura, em derrotar inimigos, muito focado no combate e tal. Esse jogo tem tudo pra ser muito irado. A Arkane é muito competente, Blade é muito maneiro, eu acho que tem tudo pra ser incrível. Só não sabemos ainda se o jogo vai ser exclusivo de Xbox ou não, porque a Arkane é da Bethesda e a Bethesda é da Microsoft. Então, embora o game tenha sido confirmado como de nova geração, não é confirmado ainda se ele vai ser exclusivo de Xbox Series X e SPC, ou se ele também vai chegar ao Play 5. Mas eu acho que muito provavelmente, independente de ser exclusivo ou não, ele chega direto no Game Pass. Eu acho que sim, vamos torcer pra que sim. Vamos torcer e esperar bastante, porque recentemente um dos desenvolvedores do jogo falou que ele ia sair ao redor de 2027. Tem tempo então pra esse cara aqui, hein? O lado bom é que quanto mais tempo, quem sabe, saia um jogo mais da hora ainda. Então vamos ficar de olho e esperar bastante por Marvel's Blade. Agora vamos pros jogos mais obscuros, que não tivemos nada além de confirmações, como por exemplo, que a Motive Studios, o mesmo estúdio responsável por Dead Space Remake, está trabalhando em um jogo do Homem de Ferro, no Marvel's Iron Man. Não sabemos nada além disso até agora, há rumores de que o jogo possa ser mundo aberto, espero que seja, porque seria muito irado ter um jogo mundo aberto do Homem de Ferro, só que eu estou confiante, porque por mais que esse estúdio seja da EA Games, é um estúdio muito competente, e Dead Space Remake foi simplesmente espetacular. Então está nas mãos de um bom estúdio, agora é só esperar que o jogo não seja um game com serviço, alguma coisa assim, e sim um jogo legal, single player, mundo aberto, nome de ferro, com a capacidade e o talento da equipe da Motive Studios, que sabe muito bem fazer jogos de nova geração. Penta aí como seria seu jogo ideal, os dos sonhos do Homem de Ferro, o que você espera desse jogo aqui que está sendo feito. E a EA está vindo com tudo, com as suas licenças de jogos da Marvel, porque eles abriram um estúdio novo, só para fazer um jogo do Pantera Negra. Eles criaram o estúdio Cliffhanger Games, para fazer o Marvel's Black Panther. E já foi confirmado pelo estúdio que o game vai ser um jogo de nova geração, em mundo aberto, onde poderemos explorar Wakanda livremente, isso por si só também é muito maneiro. Ah, e vale mencionar que ambos os jogos, tanto o Homem de Ferro quanto o Pantera Negra, serão feitos na Unreal Engine 5, motor gráfico de nova geração, que é muito promissor, já entregou muita coisa maneira até agora. Então só por parte da EA, aparentemente teremos dois jogos de super-herói da Marvel em mundo aberto, um sendo Marvel's Iron Man, jogo do Homem de Ferro feito pela Motive Studios, e o jogo do Marvel's Black Panther, jogo do Pantera Negra, feito pela Cliffhanger Games, novo estúdio que a EA abriu para fazer o jogo do Pantera. Mas falando em Pantera Negra, um outro Pantera vai estar em outro jogo, tá? Deixa eu explicar melhor. Foi anunciado que a Skydance, um estúdio de games, que ultimamente fez jogos VR muito bem feitos, como o próprio The Walking Dead Sands & Sinners, criou um novo estúdio chamado de Skydance New Media, onde eles vão trabalhar em alguns jogos para a Marvel, e também para Lucasfilms, jogos de Star Wars. E um desses jogos que eles estão fazendo, é um jogo sem título, definitivo ainda, mas vai ser um jogo do Capitão América, com o Pantera Negra, durante a Segunda Guerra Mundial, cara, isso mesmo. Onde vai ser um jogo single player, isso mesmo, não vai ter multiplayer, é só jogar sozinho mesmo, e você vai poder controlar, tanto o Capitão América, quanto o Pantera Negra, quanto o Gabriel Jones, que é um dos agentes da Segunda Guerra ali, parceiro do Capitão América, quanto a Nanali, que é a líder da rede de espiões de Wakanda, durante a Segunda Guerra Mundial. E já, respondendo a pergunta de vocês, não, não é o Tio T'Challa, que está ali, o T'Challa nem estava nascido, e sim, é o seu avô, o Azari, ou também apelidado de Azuri, que era o Pantera Negra, assumir esse manto, o Rei de Wakanda e Pantera Negra, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele promete ser um jogo de ação, e aventura em terceira pessoa, de nova geração, e não temos mais nenhuma informação, apenas, de que vai ser, com quatro personagens jogáveis, e durante a Segunda Guerra Mundial. Muito curioso, muito diferente, estou bem ansioso para ver, qual vai ser a desse game. E você aí, curtiu a proposta? Você vai preferir jogar com quem? Com o Capitão América, com o Pantera Negra, ou com seus parceiros? Comenta aí. E por fim, saindo de Marvel, indo para um jogo da DC agora, um jogo que está um tempo em produção, aí, sem muitas mais notícias, é o jogo da Mulher Maravilha, chamada de DC's Wonder Woman, que está sendo feito, pela Monolith Productions, ou seja, o mesmo estúdio, que fez, o Terra-média, sombras de Mordor, e sombras da guerra, sabe? Então, eles estão fazendo um jogo de mundo aberto, single player, da Mulher Maravilha, para a nova geração, já fico animado com isso, parece que vai ser muito maneiro, e vindo da Monolith, que fez jogos tão legais, quanto os próprios Terra-média, eu tenho muita confiança, de que vai sair um jogaço daí. Só que não temos mais nenhuma informação, e nem data de lançamento, nem nada disso, só que eles estão fazendo. O que você acha? Você acha que esse jogo da Mulher Maravilha, vai vingar ou não? Comenta aí. Enfim, manos, esses são sete jogos de super-heróis, que estão sendo feitos, e aposto que alguns deles, você nem sabia que existia. Qual desses jogos aqui, você quer jogar, você ficou mais ansioso, e qual é o seu gene de super-heróis dos sonhos? Comenta aí, tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, que foi seu amigo de sempre, se dando game. Falou!